E agora nós vamos falar a terceira janela. Olha, essa janela é muito interessante nós discutirmos ela. É a janela do eu cego. O eu cego é aquela parte da nossa vida que nós estamos cegos, nós estamos vendo. Todo mundo está vendo, as pessoas ao nosso redor estão vendo o que está acontecendo de errado conosco. E nós estamos cegos, nós não queremos ver. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Está aí, a janela do eu cego. Aí você pode perguntar, mas Ari, como é que é essa janela do eu cego? Você às vezes é uma pessoa, vamos dar exemplos, né? Você é uma pessoa que fala demais, ao ponto de você irritar todo mundo. Aí você chega no trabalho, no teu trabalho, e fala sem parar. Todo mundo, todas as pessoas ali do teu trabalho, estão vendo que você é uma pessoa inconveniente. Você fala demais, perturba os outros, distrai os outros colegas. Só que ninguém quer te falar. Ou se alguém comenta, você acha que é uma crítica, acha que é uma pessoa que não gosta de você. Você se fecha para a crítica, a ler para a opinião do outro. Então você está cego. Aquele comportamento seu é ruim, é inadequado. É um comportamento deprimente. Mas você não está vendo. Todo mundo está vendo. Teus colegas de trabalho, teu chefe. Às vezes você chega na sua casa, na sua família, você também é uma pessoa que fala demais, irrita teus filhos, irrita o marido, o marido irrita a esposa porque fala demais. Você está cego. E as pessoas às vezes vão comentar com você e você não quer ouvir. E isso poderia melhorar o teu relacionamento familiar. Estou dando um exemplo de falar muito, mas a questão da bebida, a questão do comportamento agressivo, o comportamento distante, o comportamento frio. Quantas pessoas acham o outro, acham o cônjuge, uma pessoa fria? Uma pessoa que não tem nenhum romantismo, não tem um carinho, não tem um afeto. Ah, mas eu sou assim. Nós somos imperfeitos, é verdade, mas podemos mudar, não é verdade? Então, às vezes o outro, que é o teu parceiro ou tua parceira, comenta com você e você se fecha, você não quer ouvir. É o eu cego. A tua área da tua vida, que você tem imperfeições, você tem defeitos, mas você não se abre para ouvir o outro. Tudo que alguém fala, que traz alguma crítica, você se fecha, você reage mal. E aí você perde a oportunidade de receber uma informação que poderia te ajudar a ser uma pessoa melhor. Esse é o eu cego, a janela da nossa alma, que é cega. Você, pergunto eu, você é fechado a críticas? Quando alguém tenta te criticar, você põe a mão nos ouvidos, você não ouve. Quantos casamentos são assim? A esposa fica tentando explicar para o marido, para o esposo, ou a namorada, para o namorado, ou a noiva, para o noivo. A mulher fica tentando explicar para o homem que alguns comportamentos dele não é legal, isso está afastando os dois, e a pessoa vê aquilo ali como uma crítica. Não ouve, não presta atenção. E aí a relação vai se deteriorando. Lá na frente, quando a pessoa desiste da relação e vai embora, a pessoa fica desesperada, fica no baixo astral, fica melancólico, fica depressivo, porque foi abandonado. Mas já vinha recebendo sinais há muito tempo. Isso pode acontecer com o homem também. Ficar dando sinais para a mulher, para a companheira dele, e ela não quer ouvir. E a pessoa fica dando sinais. Depois a pessoa desiste da relação. E aí já é tarde demais, porque depois que a pessoa na cabeça desiste, já partiu para a outra. Isso ocorre com os filhos, isso ocorre com os amigos, isso ocorre no ambiente de trabalho. Vamos pensar juntos, gente. Será que, por pior que seja a crítica... Porque existem pessoas que nem sabem criticar. Se a pessoa chega para a gente de uma maneira serena, tranquila, amável, com as palavras certas, a pessoa pode nos fazer uma crítica construtiva de uma maneira tão bacana, tão simpática, tão generosa, que a tendência é a gente entender e receber. Mas tem pessoas que não têm delicadeza nenhuma, né? Já vai soltando os cachorros em cima, fazendo aquela crítica mais áspera. E muitas vezes a crítica é verdadeira. Mas a maneira como a pessoa criticou foi tão inadequada que a gente fecha. Então, sempre que você recebeu a crítica, por pior que tenha sido ela, mesmo que te doeu muito, se isole um pouquinho e reflita sobre a crítica, porque toda crítica provavelmente tem um fundo de verdade. Ela pode até ter sido injusta, pela maneira como foi colocada, mas ela pode ter um fundo de verdade. E se você se abrir para receber aquela informação, você pode se transformar, você pode ter um feedback ali para uma mudança, um melhoramento. Então, nunca se feche para as críticas. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Vamos lá. Procuro filtrar a crítica construtiva da destrutiva. Sempre analiso o que me dizem, diz a Carol. É isso mesmo, Carol. É a maneira certa. Tem também aquele chato que só eles têm razão, só ele é o certo. Diz a Anésia. Tem pessoas que não sabem criticar, não são jeitosas. Mas nós estamos pensando o seguinte, de que forma eu posso superar a minha área cega? Então, eu preciso me abrir para as críticas. A Adriana diz, todos nós temos um eu cego para trabalhar. Temos que ser honestos com nós mesmos e assumir e se esforçar para melhorar. Ninguém é perfeito. Somos todos seres imperfeitos em busca da perfeição. Muito bem, Adriana. Ótimo comentário. Então, só voltando aqui mais um ponto aqui na questão de ser fechada as críticas. Por mais que sejam injustas, grosseiras, a partir de hoje, depois que a pessoa fez aquela crítica grosseira, do jeito que for, mas vamos pensar sobre essa crítica. Vamos pensar e dizer assim, Será que tem um fundo de verdade se essa pessoa comentou? Então, procure perguntar a outras pessoas. Por exemplo, se um colega de trabalho seu comentou alguma coisa do teu comportamento que não é legal. Só que é uma pessoa grosseira, digamos, uma pessoa que comentou de uma maneira que até te atingiu e te chateou. Mas depois que você se acalmar, procure conversar com outras pessoas e perguntar a mesma coisa. Olha, fulano de tal comentou que acha que eu falo demais. Um exemplo. Sou muito chato, sou uma pessoa que perturba demais o ambiente. O que você acha? Qual a sua opinião? E você já pergunta para outra pessoa. Eu queria que você me desse uma opinião sincera e fale um pouquinho sobre isso. Porque, de repente, você perguntando a outra, mais uma, mais duas, mais três pessoas, as pessoas vão te dar um toque. E aí você já tem uma informação que pode te ajudar, um caminho para se melhorar. Então, nunca se feche às críticas. E aí entra um ponto. Uma grande virtude do ser humano. Saber ouvir. Coisa que muito poucas pessoas sabem. As pessoas gostam muito mais de falar do que de ouvir. Saber ouvir é uma arte. Dizem que Deus nos fez com dois ouvidos e uma boca só para que nós possamos ouvir duas vezes mais do que falar. E vocês já pensaram que é isso mesmo? Se eu conseguir, no meu relacionamento com as pessoas, ouvir duas vezes mais do que eu falar, primeiro que eu vou... Eu não vou correr o risco de estar falando bobagem. Porque quem fala menos tem mais tempo para pensar no que vai falar. Fala com muito mais propriedade. Segundo, se eu me habituar a ouvir, isso vai me dar sabedoria. Ouvir e prestar atenção às pessoas. Quantos casamentos poderiam... Quantas separações, quantas dificuldades do casamento poderiam ser evitadas se os cônjuges, se as pessoas se ouvissem mais? Às vezes uma pessoa fica tentando falar para o cônjuge dela. Durante anos, a mesma coisa, a pessoa fecha os ouvidos, não ouve. Depois que a separação vem, a pessoa fica chorando, o lente derramado, mas teve a oportunidade e nunca ouviu. Não existe essa reclamação. Principalmente as mulheres reclamam muito que os homens, os maridos, não ouvem elas. Então, saber ouvir, prestar atenção, ouvir com atenção. Isso do trabalho, isso na relação com os amigos, isso na relação com os filhos, na relação afetiva, isso pode nos trazer inúmeros benefícios para a nossa vida, para o nosso crescimento. E vai ajudar a nossa área cega, se prestarmos mais atenção e se aprendermos a ouvir. Ok? Muito bem. Vamos seguir em frente. Nessa área cega, tem esse ponto importante, reconhecer os erros, humildade. Quantas pessoas estão dispostas a reconhecer os erros? Bem poucas, não é verdade? A pessoa morre, mas não dá o braço a torcer. Você conhece esse tipo de pessoas? A pessoa está ali errando. Todo mundo sabe que a pessoa está errada, mas ela não dá o braço a torcer, não reconhece o erro. Não tem humildade para reconhecer o erro. Isso é uma falha de caráter, é uma falha moral, e é uma coisa que dificulta a nossa vida, o nosso relacionamento. Dificulta as relações, dificulta no trabalho, dificulta nas amizades. Você está dentro de uma empresa, é uma pessoa que erra direto, não reconhece o erro, vai acabar o quê? Perdendo o seu emprego. Uma hora, a empresa perde a paciência com você e vai te demitir. Vai perder o casamento. Vai perder a ligação com os filhos. Isso porque não reconhecer os erros. Então, é importante que nós tenhamos humildade para reconhecer os nossos erros. Isso ajuda a superar a nossa zona cega, a nossa janela cega, a nossa área cega. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui dos amigos e das amigas. A Carol diz que humildade e aceitação são os primeiros passos de quem quer crescer, principalmente no campo espiritual. É isso mesmo, Carol. Quem quer crescer no campo espiritual, emocional, familiar, precisa muito ter humildade. Temos que saber ouvir, dizer não na hora errada e dizer sim na hora certa. Gratidão. Esse é o Juliano Moura. Obrigado pela opinião, Julião. Mas quando a pessoa fala muito, eu fico mentalizando. Muito obrigado. Várias vezes. Tem vizinhos que dizem que gostam de falar comigo. Essa é a Neuza. A Paula diz, perguntei em outro tópico, o que nos diz sobre a passagem? Maldito homem que confia no homem. Passagem bíblica, não é isso? Maldito homem que confia no homem. Olha, Paula, essa passagem, você tirou do contexto. Não dá para pegar um pedaço de uma frase, sem ler todo o tópico, todo o versículo, e analisar. Quando tem essa passagem, maldito homem que confia no homem, não dá para generalizar que a gente não deve confiar em ninguém. Pelo contrário, a confiança é fundamental dentro do casamento, dentro da empresa, nas relações de amizade. Então, não vamos ser radicais e partir para dizer que ninguém deve confiar em ninguém. Maldito homem. Se você analisar bem, Paula, você tirou do contexto e a gente tem que voltar lá no contexto e saber, naquele contexto, realmente. Maldito homem que confia no homem. Porque você foi confiar sem ter uma base, sem analisar, sem refletir sobre aquela confiança, e acabou se prejudicando. em um determinado contexto, a confiança pode ser muito prejudicial para nós. Mas, em outros contextos, é importante você se relacionar com o seu marido, por exemplo, Paula, com o seu companheiro, com o noivo, com o namorado. Se você não tiver confiança, será que haverá amor? Será que haverá um relacionamento saudável? Como você vai trabalhar numa empresa onde você não confia nos seus colegas de trabalho e eles não confiam em você? Será que você consegue conviver num ambiente assim, sem confiança? Se os teus filhos não confiam nos pais, e se os pais não confiam nos filhos, como é que vai ser essa família? O ambiente familiar. Então, a confiança, do meu ponto de vista, é fundamental e importante em ambientes saudáveis. Agora, haverá momentos e contextos em que você tem que ficar com o pé atrás para não ser prejudicado. Esse é o meu comentário sobre isso aí. Pedimos que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com as pessoas que precisam se conhecer, fazer a jornada do autoconhecimento. Curta o nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!